A bola é conquistada e bem, parece-me banega, banega de Di Maria. Bela bola de Lucas Lima, que é depois o homem que leva aquele túnel do Di Maria. Todo o movimento é muito bem feito. E aqui também grande destaque para a qualidade de passe e visão do jogo de Higuaín. E depois a entrada rompendo de Blavesi. Mas aqui o passe de Di Maria é extraordinário. Portanto, é tudo feito com aproveitamento em contra-ataque. É o momento de algum desequilíbrio de parte da estrutura defensiva da Argentina.